Vocês concordam de continuar das 14 às 5? Das 14 às 5, tá? Lembrando outra coisa, se quem tá fazendo alguma coisa aqui com o uso das máquinas e quiser continuar o trabalho no dia seguinte, mesmo a gente não estando aqui, pode vir usar as máquinas. Eu me descobri trans aos 13 anos, foi uma descoberta difícil, porque eu venho de uma família evangélica onde o preconceito era muito grande e me transformei mesmo aos 19 anos, em si foi uma vida muito difícil, foi muito difícil e saí de casa também muito cedo, saí de casa aos 17, fui viver a prostituição, que era o que cabia na época. Eu conheci um amigo, ele se chamava Marcos Emanuel, uma pessoa muito carinhosa, muito doce. Um belo dia, conversando com ele, ele falou assim, poxa, você anda destilando. E eu falei, como destilando? O seu modo, você anda sempre os guias, sempre uma postura gostosa. Quer fazer um teste? E fui, fiz esse teste com ele, deu certo, destilei durante muitos anos com ele e aí fui conhecendo outras pessoas e esse mundo em si da moda foi onde eu entrei mais ainda na prostituição. Vivi da prostituição durante muitos anos, tive altos e baixos, até o momento que decidi isso não é mais para mim. Eu vim para Santos convidada por amigas transexuais, travestis e quando eu chego aqui em Santos eu vim trabalhar na prostituição, vim trabalhar com isso. Logo depois comecei a não mais querer fazer parte disso e querer mudar minha vida. E assim, sempre trabalhei em várias outras profissões, não formada, mas trabalhei muitos anos como ajudante de cozinha, depois como cozinheira, chefe de cozinha em alguns outros restaurantes. Eu, às vezes, ficava dois, três meses trabalhando nesses serviços que chamam de essenciais serviços mesmo e quando alguma coisa apertava na minha vida eu voltava de novo para a prostituição. Era um modo de sobrevivência porque já não tinha mais como voltar para trás e querer me formar em algo ali. Pelo menos era o que eu via na época. Tenho 64 anos, minha profissão é auxiliar de enfermagem, técnico, parteira, instrumentadora. Trabalhei muitos anos no hospital, asilo, casa de repouso e me aposentei. Me aposentei e vi que minha vida ficou um pouco vazia. Vazia vazia de poder ajudar, vazia de poder fazer alguma coisa para que passasse o tempo. Porque a gente imagina, vou me aposentar e vou ficar sossegada, eu engano. Te dá um vazio muito grande na sua vida de faltar alguma coisa. Foi um momento bem difícil, quando eu tentei meu primeiro suicídio. Aí eu vi que não era esse caminho, né? Porque hoje, sendo uma líder religiosa, eu entendo que Deus me deu essa vida para me viver com todos os meus obstáculos. Com todas as minhas dificuldades. E Ele me deu essa vida para me viver. Então, por mais que seja difícil a caminhada, a tua evolução aqui na Terra, você tem que fazer por onde as coisas acontecerem na sua vida. Então, por isso que eu olhei para dentro de mim e disse assim, não, eu tenho que ser grata com quem me deu de graça isso aqui para viver. E não eu mesma querer tirar. Por mais que esteja passando por momentos muito complicados na minha vida. Ô, Roberta. Não, essa é de motor. Essa é de motor? É, de motor. A mão da linha dela, tá aí. Só que o pedal dela não sente que tá. Olha lá o pedal dela ali, ó. É que fica... O que é o nome? Lá no nosso terreiro, no nosso axé, A Roberta participou de uma primeira gira lá, através dessa outra amiga que a gente tem em comum. E a Renata contou a minha história, contou que eu tinha lá dentro do terreiro. A gente ajuda muitas pessoas também, né? E aí a Renata falou da Roberta para mim e desse curso e do projeto que ela participava, que tinha uma ONG que ela participava. O Mulheres Grandes Guerreiras surgiu numa conversa no terreiro da mãe Kátia. E aí a nossa amiga Estela, que é maravilhosa, ela que sugeriu o nome de Mulheres Grandes Guerreiras. Nós tivemos lá uma conversa, um café onde estava a Dona Lúcia, a Kátia, a Estela e outras pessoas. E aí nesse café a gente resolveu montar o coletivo que ele nasceu no dia 19 de abril de 2022. E aí a gente começou a fazer costurando na mão. Depois acabou o tecido, a gente arrumou uma máquina emprestada, daqui do Procomum até. E aí essa máquina, a gente conseguiu a máquina levar para o terreiro. E aí a gente não tinha mais tecido. Aí nós começamos a costurar na folha de caderno para poder pegar a direção da máquina reta mesmo. E não desistimos. E dali começou a nascer mais projetos de ajudar mais pessoas, de correr atrás das meninas trans, principalmente também dessas mulheres que saem do presídio e estão numa situação que não sabem como entrar novamente para o mercado de trabalho. Então a gente pensou em tudo isso. O Procomum abriu as portas para nós e nós começamos a costurar no galpão amarelo. E aí foi quando resolveram fazer a reforma do ateliê de costura, que a gente já tinha pedido bem antes, nem se falava em Mulheres Guerreiras. Mas eles pegaram e montaram. Aí um dia fizeram uma surpresa e o nosso ateliê ficou montado. Acho que de tanto eles verem a gente aqui, né, de maio até setembro, aí eles resolveram fazer um ateliê para nós. E aí onde que a gente trabalha e faz, evolui com muitas coisas que a gente tem feito. Colocando etiqueta, já tem etiqueta. Aí você corta e a gente está colocando. Quando eu comecei aqui, eu comecei a fazer estojos, bolsinhas para maquiagem e fui complementando a minha renda. Até mesmo esse curso de cuidadora de idosos, eu paguei com o dinheiro que eu comecei aqui, fazendo coisas aqui, levava para casa e vendia. Em si, foi complementando no orçamento. A oportunidade surgiu aí. E na hora me deu um estalo, assim, em roupa para a criança que eu vou fazer. E como que eu vou fazer roupa para a criança? Pedindo tecido, retalho, tentando fazer coisinhas bonitas, porque hoje a moda não é só uma coisa só. Você pode fazer muitas coisas, entendeu? De retalho, com fios grandes, com fios pequenos. Então isso me fez vontade de costurar. Então resolvemos se unir, né? E para ter essa parte profissional de viver do artesanato ou de outras coisas que estão por vir, aí a gente, como que posso te dizer, como se a gente crescer um pouquinho, aumentou a esperança, né? Porque o importante, eu sempre briguei com isso desde pequena, quando eu morava aqui nessa rua. porque eu sempre apanhei da história de é porque é menino ou menina, né? Eu sempre acreditei que só existe pessoas. E eu nunca vi esse negócio de sexo. Para mim é tudo, é só gente. E as pessoas não conseguem ver isso. E eu escutando as minhas amigas falarem, né? Por ser trans ou não trans, mas passar por essas dificuldades que a gente passa por querer ser o que a gente é. Todo mundo aqui, eles te abraçam, né? Seja a forma que você é, né? Porque aqui não tem preconceitos. Aqui tem um grupo de pessoas, seres humanos, que está aqui para ajudar as pessoas. E é assim que esse projeto é. E a diversidade me ajudou a entender muita coisa. Ainda mais eu, uma mulher com 64 anos, que vim também com preconceitos, certos preconceitos. Camuflados, entendeu? Porque a educação ainda abrangeia, entendeu? Mas hoje eu não tenho mais. Hoje a gente trata todo mundo de igual para igual. E o respeito é a única coisa que vale para todos. Aqui você encontra um acolhimento. É o acolhimento do pessoal, não só o pessoal da costura, mas em si, o local em si. É desde a porta de entrada. O tempo que você se mantém aqui é sempre um acolhimento. Você tem uma palavra amiga. Se você precisa de um conselho, você encontra. O que você não encontra lá fora, aqui você encontra. Você pergunta para uma pessoa se você gosta mais de bicho ou de gente. A pessoa fala, gosta de bicho. Então vamos ser bicho humano, não bicho-bicho. Porque o bicho está sendo mais bicho humano do que a gente que é humano. Quando a gente vende um produto feito por você mesmo, é que nem aquela música, foi feito por mim, né? É uma coisa muito boa. E aí as pessoas olham o teu trabalho, pegam aquilo na mão e falam assim, nossa, que bonito. É um prazer, assim, é maravilhoso. E saber que você pode viver disso, de estar ali costurando, remendando tecidos, é tão bom, é tão prazeroso. Ah, faz eu considerar uma grande guerreira eu querer me modificar, sair da minha área de conforto. Entendeu? Dar tapa à cara aquilo que eu não sabia fazer, mas que eu estou aprendendo a fazer. E com vontade de querer fazer cada vez mais. Não quero aprender o mundo da moda. Eu quero aprender a costurar naquilo que eu sei fazer, na minha consciência, na minha vontade de fazer. Do mesmo jeito que eu vim aqui no momento difícil da minha vida, muitas outras pessoas podem vir. Encontrar amigos, encontrar um propósito. Aqui você encontra um propósito. Este curso te dá um propósito de você levantar a cabeça no momento e naqueles momentos mais difíceis da sua vida. E é que você encontra isso. Existe alguém pra te empurrar, pra te ouvir, pra te ouvir e te empurrar. Força. Se você cair, volta que eu estou aqui. É isso aí. Essa é a importância do Grandes Guerreiras. Quantas pessoas, se você, cada um, passar o seu ensinamento pra outra pessoa, ou só ajudar o próximo, sabe? Não esperar, o fulano de tal me ajude. Não, vamos lá, vamos agir. Fulano de tal está precisando de tal, vamos lá. Se todo mundo pensasse assim, eu tenho certeza que a gente teria um país bem melhor. Quando você tem um grupo de pessoas que te apoia, independente do seu gênero, independente da sua classe, mas e te olhar como um ser humano de verdade, você é capaz de tudo. E sonhos são pra ser realizados. Então, esse projeto, dentro do Procomum, com essas pessoas certas que estão aqui, é realização. É sonho realizado, com certeza. O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal